Abriu a porta, ele achou que eu viajou, foi embora, bateu pra lá Esqueceu de que nós era aqui dentro, que estamos aqui, na sua casa, dentro da Arena de Hora e Flama Estou falando de quem? Do incomparável Paulinho Pena Branca Quem inventou a despedida não tem mesmo coração, se você me ouvir direito você vai me dar razão Quem parte leva saudades, quem fica saudades tem, quem parte parte chorando, quem fica chora também A tristeza aumenta mais, se abre a porta, a janela e ouço o apito do trem Sabendo que ela foi embora, não espero mais ninguém Às vezes eu falo errado, mas procuro falar certo, às vezes eu amo de longe quando eu não posso amar de perto A primeira vez que você pisou nessa Arena de Hora e Flama foi em que ano? Olha, eu não vou falar pra você com certeza, mas eu pisei aqui dentro dessa Arena Antes nós tínhamos outro lugar, era lá onde a rodoviária é hoje Aí depois veio pra cá, faz uns 25 anos por aí, mais ou menos Todas de Prada já Já, mas eu já estou no Rodeio há 35 anos, né Baguinho? Exatamente, 35 anos de Rodeio aparece agora Da sua época de São Francisco de Rodeio, pra hoje, você acompanha toda a mudança do Rodeio Você acha que essa mudança, Paulinho, que está tendo, que teve para o Rodeio Foi mais benéfica ou foi pior para nós do Rodeio, no modo geral? Eu acho que não foi muito benéfica, não Eu acredito que naquela época o Rodeio era bem diferente Inventaram muita coisa pro Rodeio e acabou prejudicando bastante o Rodeio E o Rodeio hoje não é mais o que era, não Acabou tirando atenção, qual o principal que era o Rodeio? É, o Rodeio, ele é uma raiz, é um esporte, uma raiz que é uma tradição do campo É um esporte rural Aí começaram a inovar com outras coisas que não fazem parte do esporte rural E aí foi tirando aquele brilhantismo, foi tirando aquela alegria Aquela participação do povo da roça, do campo Foi saindo fora, foi tirando de padrão Então isso aí eu acredito que atrapalhou bastante o Rodeio Eu só quero fazer uma pergunta que eu acho que quase ninguém te faz Como você consegue conciliar, Luciano, a vida de pai, a vida de marido, a vida de filho e a vida de irmão e um profissional de Rodeio Como você consegue conciliar tudo isso? Parece que é pouco gente, mas não é não E empresário, empresário agora no Rodeio Vaguinho, primeiramente quero agradecer a você, parabenizar o seu trabalho Através do SBT que pra nós é uma ferramenta fundamental pro nosso sucesso Parabéns, Deus continue te abençoando em todos os seus projetos E eu tenho visto a sua caminhada, a sua jornada que não é diferente da minha A gente tem que correr, nós temos compromisso A gente tem que crescer A gente tem que simplesmente fazer a nossa parte E eu tenho feito a minha parte da melhor forma possível Tô aqui narrando em Hora e Flama Tô trabalhando com o pessoal da Praça de Alimentação em Diaburã E é como você falou, tô esperando o próximo vídeo chegar já também